Cara, vamos de react da carta da Lux. Aquele recadinho antes do vídeo começar, se vocês quiserem ou puderem ajudar o canal financeiramente, cliquem aqui em se tornar membro, o nome de vocês vai aparecer no vídeo, tem também a opção do Valeu de Mais, ou se preferirem, a chave fixa do canal tá aqui na descrição do vídeo. E eu já aproveito pra pedir pra vocês deixarem o like agora no comecinho do vídeo, que já me ajuda pra caramba aqui no canal. Gente, o Legend of Alphurie Terra, assim, tá aprontando, e eles revelaram uma nova carta de campeão. Então, a primeira campeã revelada aí dessa próxima atualização do Legend of Alphurie Terra é a Lux. Yuka, mas já tem a Lux campeã. Sim, mas aqui é uma outra Lux campeã. Então, assim como a primeira Lux campeã, essa Lux 2 também tem duas fases. Então, vamos ver aqui a apresentação dela, porque não é só isso. Gente, tem uma outra coisinha a mais. Então, vamos lá. Ah, e tá em inglês porque não saiu em português, mas tá tudo bem, a gente só quer ver coisinhas, tá? A gente só quer ver o vídeo. Acho que essa luz não pode ser suprimida, alguma coisa assim. Ai, tô mostrando o negócio aqui do Caminho dos Campeões. Eu sou a Luxana, Lady da Luz, e eu acho que ela pode ser uma carta de campeão pro Caminho dos Campeões, especificamente. E aqui, a gente já tá vendo aí a figura, que a gente vai comentar depois. O que deu pra entender é que ela vai lidar com espíritos de luz. E aqui, beleza, ela tá tipo um buraco, uma caverna, e tem um monte de mãozinha. E aí, onde ela se torna a Lux acendida, Lux iluminada. E o cajado dela realmente é o cajado de Seraph. E beleza, aqui temos as novas cartas. Ok, bonitinhas. E aí, já dá pra ver logo de cara. Tem a carta do Diarro Pluma Luz. Então, gente, sim. Sabe aquela história de por que que tem a Riot for Sandai Lux e Ezê? Sendo que o Ezê é de Piltover e tá, assim, viajando por aí, loucamente pelo mundo. A maior parte das vezes que a gente vê o Ezê fora de Piltover é em Shurima. Nunca vimos o Ezê em Demacia. E, gente, assim, nós realmente nunca vimos o Ezreal em Demacia. A Lux também nunca viu o Ezreal em Demacia. Mas, assim, aparentemente, o Diarro Pluma Luz tava lá por Demacia. Então, galera, aquela famosa coisa, né? Tipo, pô, não sei quem é essa pessoa. Porque ele tá usando óculos, ele tá usando uma máscara. Então, se ele tira a máscara, ele tira o óculos, a Lux nunca mais vai saber quem é o Diarro Pluma Luz. Imagina, tipo, o Ezê aparece na frente dela e fala, Oi, eu sou o Ezreal. Daí ele bota a máscara e fala assim, Hum, oi, eu sou o Diarro Pluma Luz. E a Lux não vai saber a diferença de um para o outro. E aí, finalmente, a Riot deu um jeito de tapar esse buraco. A Riot falou que iria lidar com as inconsistências das narrativas. E, bom, aparentemente, eles estão cumprindo esse papel de lidar com as inconsistências. Yuka, mas nas interações do Legends of Uniterra, a Lux não conhece o Ezê. Tá certo, a Lux realmente não conhece o Ezê. O Ezê tem essas falinhas aqui. Tá olhando o quê? O quê? Quem? Eu? Quando? Eu sou o Ezreal. Oi, eu sou a Lux. Não, pera, você que é. Desculpa, eu te conheço? E realmente faz sentido agora o Ezê saber quem é a Lux, porque afinal de contas, lá em Demacia, o Diarro Pluma Luz certamente topou com a Luxana Estemaguarda. E eles devem ter se conhecido aí, pelo menos por um breve período. Não sei se trocaram muitas conversas, não sei se trocaram ideias. Mas, pelo jeito de alguma luz, pelo menos, foi atrás de saber e conhecer um pouco da Luxana Estemaguarda. Mesmo que tenha sido, assim, meio que por fora, dando aquela leve stalkeada de longe e coisa e tal, as coisas saudáveis, tá? Nada muito agressivo. E as interações da Lux não sabendo quem é o Ezreal, faz sentido. Então, pô, se ela questiona, fala assim, quem é você, tá certo, não tá errado. E eu achei isso genial, tá? Eu achei genial, finalmente aceito. Agora eu aceito todas as interações que a Letty traz aí pra Lux e pra Z, porque, né? Tecnicamente, Lux e Z se conhecem, né? Tipo, tecnicamente, porque a pessoa ali, o Diarro Pluma Luz, é o Ezreal. Então, finalmente, uma das inconsistências narrativas mais antigas do League of Legends foi resolvida, tá? Foi resolvida apenas utilizando o Alter Ego do Ezreal. Gente, fala sério, quando a Red quer, ela faz acontecer. E faz acontecer de um jeito muito genial. Fala pra mim, você esperava que esse buraco fosse corrigido com o Diarro Pluma Luz? Eu não esperava por isso. Isso pegou, realmente, no Twitter. Eu vi, assim, muita gente comentando que tava, assim, surpresa. Ficou surpreso disso aqui acontecer. Eu tô muito feliz. Cara, eu, real, tô bem feliz com isso. Ah, e antes de acabar o vídeo, não só isso, mas aqui, nessa arte, eu só quero comentar algumas coisinhas. Eu não tenho certeza se isso aqui é na capital de Demacia. Com certeza isso aqui não é na capital de Demacia. Isso aqui, certamente, é na parte do interior de Demacia. Não tenho certeza se é no acampamento da Lux. Ou se alguma região no interior de Demacia que conhece ali as lendas, já ouviu falar, da Dama da Luz. E, certamente, isso aqui é muito depois de Miri Seeker. Tudo depois ali do final de Miri Seeker. Eu acho que até depois de Warriors. Então, a gente ainda fica na dúvida com relação à parte do Silas. Mas aqui, nós já vemos que a Lux tá realmente muito mais poderosa da Lux que a gente conhece atualmente. E fica a questão onde é que ela conseguiu encontrar um artefato tão poderoso quanto o Cajado do Arcanjo. E se realmente ela conseguiu evoluir o Cajado do Arcanjo pro abraço de Seraph. Gente, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like, partidem o contamento e se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais. A gente tá aqui na descrição. Obrigado, até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto